Sou do fado A falar Não posso dar-me Mas ponho a alma a cantar E as almas sabem escutar-me Chorai, chorai Poetas do meu país Troncos da mesma raiz Da vida que nos juntou E se vocês Não estivessem A meu lado Então Não havia Fado Nem fadistas Como eu sou Bravo! 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 Tchau! Tchau!